E um ex-funcionário do RH da Prefeitura de Urânia foi preso hoje pela Polícia Federal. Ele é suspeito de ter participado do esquema de corrupção que desviou mais de 300 mil reais da Prefeitura da cidade. Esta já é a quinta pessoa presa na Operação Repartição, realizada pela Polícia Federal de Jales na semana passada. O ex-prefeito de Urânia, Francisco Ayrton Saracuza, dois ex-assessores jurídicos e o chefe de RH foram presos temporariamente por cinco dias, mas agora a prisão foi convertida em preventiva e eles ficaram presos por tempo indeterminado. Eles foram apontados pelas investigações como participantes de um esquema que desviou cerca de 300 mil reais da Prefeitura de Urânia. Esse dinheiro foi repassado pelo governo federal. Esse valor, segundo a investigação da Polícia Federal, seria o suficiente para pagar os salários atrasados dos mais de 290 funcionários ativos do Executivo. Mas, ao invés disso, o ex-prefeito autorizou o pagamento de rescisão trabalhista de 12 servidores comissionados, os mais próximos dele. A Polícia Federal ainda aguarda a autorização da Justiça Eleitoral para investigar documentos apreendidos na casa do ex-prefeito. A suspeita é de que ele também tenha cometido crimes eleitorais na última campanha. Nós não conseguimos contato com os advogados de defesa do ex-prefeito.